Música Programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Música A segunda parte do capítulo que é Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. São quatro, cinco itens que nós vamos ver mensagens do próprio Espírito da Verdade falando sobre o papel dele mediante a toda codificação, a todo o trabalho do Espiritismo. A finalidade, o compromisso, o comprometimento são mensagens bacanas que vale a pena nós meditarmos porque aqui nós vemos o trabalho junto de Allan Kardec, junto dos encarnados da época. Mas antes eu gostaria de fazer um convite muito especial. Interaja conosco pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem, mande a sua sugestão. Ou se você quiser receber mensagens diárias, não é um grupo, é listas de transmissão, diárias com vídeos, mensagens, frases, posts, novidades, pegue o nosso número 19 997 78 27 94 e interaja conosco. Vai ser uma alegria ter a sua mensagem. Todos os domingos, às 18 horas, nós realizamos o Evangelho no Lar, pelo Facebook e pelo Instagram, através de um vídeo ao vivo, na linha do tempo, de cada uma dessas redes sociais. Venha participar conosco, a sua participação, ela é muito importante. Como nós dissemos há pouco, a primeira mensagem corresponde ao item 5 do capítulo. O Espírito da Verdade foi quem a ditou em Paris 1860 e ele nos diz Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora, a minha palavra, deve lembrar os incrédulos, que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e não levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um cegador, liguei em feixes o bem esparço pela humanidade e disse Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, Sejais socorridos, e não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que, se foram, faça-se ouvir para vos gritar, Eu gosto muito dessa mensagem porque ela tem algumas peculiaridades interessantes. Nós já estudamos no nosso penúltimo programa, que foi também sobre o Evangelho, falando sobre esse capítulo, o Cristo Consolador, aquela mensagem de João, Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogaria a Deus nosso Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais, identificarás em vosso meio como o Espírito de verdade. Nós também relembramos que essa mensagem, que são quatro mensagens que compõem as instruções dos Espíritos, todas elas assinadas pelo Espírito da Verdade. É interessante notarmos que, quando estudamos o Livro dos Médiuns, nos 70 tipos de mediunidade que Kardec faz um estudo minucioso sobre cada tipo, há um momento que ele está falando sobre a psicografia e no rodapé tem uma nota de Kardec. E Kardec diz assim, Sim, eu tenho a certeza que no dia que foi recebido na Sociedade Espírita Parisiense de Estudo, a mensagem Advento do Espírito de Verdade, essa que nós estamos estudando hoje, foi ditada pelo próprio Jesus. Porque nós sabemos que Jesus está conosco desde os primórdios da criação do planeta. Como o próprio Chico revelou para todos nós, no Pinga-Fogo, Moisés recebeu, através de uma escrita direta, que é um tipo de psicografia, os Dez Mandamentos. E Chico Xavier diz que foi o próprio Jesus que escreveu na pedra aquela mensagem. Depois Jesus veio à Terra, assumiu um corpo físico para dar exemplos para a humanidade. Não deixou nada escrito, apenas um livro de exemplos. E ele prometeu um outro Consolador, sabendo que ele era o Consolador. E nós vamos encontrar então, em Allan Kardec, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, onde o próprio Jesus, que comandou toda a preia de Espírito de Verdade, para que pudéssemos receber a beleza incansável dessa obra, que é a continuidade das informações de Jesus aqui na Terra. Continua o Espírito Amigo. Homens fracos, que vos limitais as trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai, todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros, que neles se enraizaram, são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditais vazio, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Observamos, por esta mensagem, um apelo do Espírito da Verdade, convidando-nos, os seus adeptos, para a revivescência dos tempos apostólicos aqui na Terra. Revivemos a fraternidade, revivemos o amor fraterno, sem tantas interferências por parte do próprio orgulho do candidato a se tornar um cristão. Temos visto um planeta abençoado, com tantas coisas bonitas, mas, diminuindo a sua importância, mediante o comportamento do próprio homem. O pensamento ainda de individualismo, o pensamento ainda apenas em si, tem feito com que as famílias não se entendam. tem feito com que dentro de uma empresa, de um local de trabalho, o clima se torne conturbado. Tem feito com que dentro de uma própria casa espírita, por não compreenderem que o importante é servir, tem as disputas para ver quem é mais isto, ou quem é mais aquilo. O espírito amigo é categórico quando nos convida a amarmos como sendo o primeiro e grande mandamento, e a nos instruirmos como sendo o segundo grande ensinamento. É um alerta, é um convite, é uma proposta, e como toda proposta, ela depende de ser aceitada, ou não. que possamos aceitar este caminho do amarmos um pouco mais, do amarmos sem esperarmos apenas o amor do nosso semelhante. No Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28 capítulos, eu confesso que tem dois capítulos que para mim tem uma importância sublimada, que é o capítulo sexto, o Cristo Consolador, que nós estamos estudando, e o capítulo décimo quinto, fora da caridade, não há salvação. E essa mensagem é uma mensagem que toca as nossas almas, que toca o nosso coração, porque vem nos mostrar, de uma maneira definitiva, qual é o papel de Jesus em nossos meios. Na questão 625, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na Terra, nós vamos encontrar duas palavras, Vede Jesus. Não tem como nós afastarmos a doutrina espírita da religião, já que no próprio livro filosófico que nós temos, fala sobre Jesus. E não tem como desassociar de Jesus de um processo religioso. Porque se tem alguém que nos ensinou a religar o pensamento a Deus, foi Jesus. Quem nos ensinou a orar, foi Jesus. Quem nos ensinou a ver a vida sob um novo contexto, foi Jesus. Então, nós não temos o direito de querer modificar algo tão belo que foi eminentemente trazido por Jesus. Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco, daremos continuidade em outra mensagem. São quatro mensagens do Espírito da Verdade. Nós estaremos vendo duas. e eu gostaria de convidar os amigos que estão nos acompanhando a acompanharem também outros programas, seja o ABC do Espiritismo ou outros apresentados por mim, pelo nosso querido Sérgio, através do canal do YouTube da TV Caminho da Luz. youtube.com.br TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações. Se estivermos assistindo neste momento, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. a sua participação, a sua inscrição, a sua participação no nosso canal mesmo, ela é de grande valia para as atividades que temos realizado através deste meio de comunicação que abrange tantas pessoas que é o YouTube. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e nós vamos para um pequeno intervalo. Não sai daí não. Programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Mó. É muito rápido o nosso intervalo. Queridos amigos, que alegria! Eu não disse? Já terminou o intervalo. Retornamos com esse assunto palpitante, que são as mensagens inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, exatamente as quatro mensagens que compõem instruções dos Espíritos. É isso mesmo, André Luiz? É verdade. Hoje nós estamos vendo o advento do Espírito da Verdade, que é um tema palpitante, como todo o Evangelho é. Merece da nossa parte um estudo, um aprofundamento, uma meditação. Tivemos a oportunidade de ver o item 5 e agora veremos o item 6. As quatro mensagens que compõem o advento do Espírito da Verdade têm como assinatura o Espírito da Verdade, mudando apenas a cidade e apenas o ano. Esta foi ditada em Paris também no ano de 1861. Item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem, os seus irmãos são os meus bem amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensino o objetivo sublime da prova humana, como o vento varre a poeira que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para seres os artífices da vossa imortalidade. Eu sou o divino jardineiro da vida que frase poética e belíssima decantada por Jesus. Na primeira mensagem das quatro que nós vimos no primeiro broco ele fala que é o grande médico das almas ele fala que ele veio para curar as nossas chagas as nossas dores o nosso entendimento. A segunda ele já fala da reencarnação ele já fala da beleza de podermos compreender que a terra necessita do trabalho para o nosso ganha-pão mas também já é hora de começarmos a ver o alimento para a nossa alma o entendimento para o nosso coração e ele coloca de uma maneira tão bela nos falando da vida nos falando da evolução nos falando da reforma íntima convidando a cada um de nós a abandonarmos o homem velho para fazer crescer a figura inigualável do homem novo o homem velho ainda é o orgulho o egoísmo a vaidade a intolerância a impaciência o homem novo é a caridade o amor ao próximo é a todos aqueles adjetivos que Jesus vivenciou quando passou em nossos meios o amar ao próximo como a si mesmo então André é uma mensagem inigualável para os nossos corações de tal a sua beleza sem dúvida Allan Kardec ele foi um espírito muito preparado para a obra que ele desempenhou ele esteve em contato com o espírito da verdade ele esteve em contato com espíritos sublimes que não veio trazer uma doutrina para desmoralizar desmentir diminuir nenhuma outra o espiritismo ele não tem o papel a finalidade de mostrar quem está certo quem não está não ele tem a finalidade de mostrar uma outra interpretação por exemplo dos ensinos de Jesus ele tem uma outra maneira de ver a morte física ele tem uma outra forma de interpretar a vida apostolar que Jesus teve quando passou em nossos meios mas não de convidar as pessoas a uma modificação se colocando numa condição superior às outras não toda religião tem a sua finalidade quando seus adeptos vão procurá-la não apenas no petitório da saúde no petitório de um bom casamento no petitório da solução dos seus problemas mas encontram naquela religião o preenchimento para aquele vazio que não encontra no lar não encontra no trabalho não encontra na sociedade então essa mensagem especial que nós vimos de forma muito poética de forma muito melodiosa o espírito da verdade nos mostra que ele veio com compromisso de trazer novamente uma humanidade que materialmente tem tudo mas ao mesmo tempo que tem tudo não se tem nada tem de tudo tem conforto tem tecnologia tem prazeres temos de tudo mas também temos a depressão a ansiedade o pensamento de suicídio o pensamento de inveja o pensamento de cobiça do que o outro tem ele fala aqui que a prova do afortunado é mais difícil do que o da miséria porque a fortuna abre para a pessoa um caminho que se ela não tiver vigilância ela vai imaginar ser o Deus aqui na terra porque o mundo está aos seus pés então é o que ele mostra é o correlacionar a vida com o nosso íntimo é o correlacionar as nossas decisões com a repercussão no hoje e no amanhã é interessante o Chico ele dizia sempre uma frase porque existe uma facção dentro do movimento espírita um grupo que acredita que Kardec pisou na bola cometeu um erro quando ele fez o terceiro livro que é esse livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo porque não querem aceitar Jesus na obra e o nosso querido Chico diante de toda essa gravidade desse assunto o Chico sempre dizia que se tirar o Evangelho da doutrina espírita que é o convite as pessoas a refletir na sua questão moral e na sua reforma íntima o Espiritismo sobra muito pouco porque se nós não avançarmos no campo moral que é o que Jesus fala nessa mensagem de hoje convidando o homem a refletir sobre a vida convidando o homem a refletir o porquê ele tem que ser melhor e se nós tirarmos isso do nosso contexto o que vai sobrar nós tínhamos na época quando o doutor Bezerra de Menezes foi presidente da Federação Espírita Brasileira uma grande briga entre os cientistas entre os filósofos e naquela época muito pouco se falava da religião quase que abandonada e aquela briga perdura-se até hoje onde nós vemos a maioria do movimento espírita dar uma importância muito grande para a ciência e a espiritualidade como se uma classe determinada dos médicos por exemplo fosse resolver os nossos problemas e é interessante conversando com um companheiro que estava organizando um evento dessa natureza ele diz não mas a ideia é atrair as pessoas que são da área e depois e depois do evento eu perguntei quantos médicos tinha a mais quantos enfermeiros quantas pessoas ligadas à saúde quantos psicólogos tiveram que nunca vieram ao centro espírita e que vieram nesse evento pela temática da ciência e do espiritismo é não detectamos nenhum ou seja nós estamos desviando o nosso caminho o Chico uma vez disse para mim numa casa espírita está falando de tudo menos de Jesus e verdadeiramente encontramos esta assertiva hoje nós temos visto Jesus sendo deixado temporariamente de lado e outros assuntos que também são importantes mas não podemos desviar o foco também não podemos ver Jesus apenas do ângulo religioso Jesus ele ainda é visto no meio espírita muito na visão católica precisamos amadurecer Allan Kardec nos ensina a vermos um Jesus também através da ética e da moral não apenas cultuando os seus ensinos cultuando as suas frases bonitas não mas estudando nos ensinos de Jesus dentro das falas de Jesus nós podemos tirar grandes ensinamentos que são alicerces científicos alicerces filosóficos mas que geralmente dentro de uma religião é visto sempre pelo viés do assistencialismo sempre pelo viés do consolo e geralmente por não haver uma instrução adequada a pessoa não encontra o consolo porque ela não está preparada para ele os centros não estão preparados para uma outra forma de interpretação e não há esta compatibilidade gerando um pequeno resultado na real ajuda que um centro espírita poderia dar ao seu adepto é verdade eu encerro o nosso programa porque não adianta dizer que somos espírita nós vamos ter que viver o espiritismo e viver o espiritismo é viver o cristianismo queridos amigos que alegria ter você na nossa audiência que alegria ter você com nossos irmãos amigos que alegria ter você compartilhando conosco esses momentos que o evangelho nos oferece vamos nos despedindo pelo programa BC do Espiritismo o nosso beijo carinhoso a nossa querida TV Mundo Maior nossa parceira que Jesus nos abençoe que Jesus nos proteja que Jesus nos ilumine hoje e todos sempre vamos encerrando o nosso programa desejando a todos uma continuidade de muita paz de muita luz e até o nosso próximo programa você assistiu o programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar e André Luiz Vilar